O que? O que foi? Vai dizer que você acorda linda todos os dias. Hoje eu estou com pressa, então vamos logo começar. A primeira coisa a se fazer é tratar desse cabelo desbotado, né? Que essa cor não tá muito legal, então espera aí que eu já volto. Ah, bem melhor, né? É mais morena e mais lisa do que nunca. Eu tô amando esse visual. Vamos logo fazer essa maquiagem que vai ser rapidinho. Como primer, eu usei o Age Reverse da linha Routine, da Rino D, que é aquele boost que tem um efeito cinderela, sabe? Que deixa a pele bem lisinha. E a base que sempre me salva quando eu tô com muita pressa é, claro, da Ruby Rose. A minha cor é a L15. E como essa base tem uma cobertura bem potente, eu não preciso usar corretivo, então já me ajuda aí na economia de tempo. E eu tô usando esse pincelzão bem fofão da China, que depois eu conto mais pra vocês. E ultimamente essa base tem ardido os meus olhos, tem me incomodado isso, sabe? É bem chatinho. E o pó compacto que eu escolhi pra essa maquiagem bem rapidinha é o Luxe da Louis Ansi. A referência dessa cor é a letra B. É um pó compacto amarelinho maravilhoso pra quem tem a melanina aí mais forte, mais potente. E eu aplico primeiro com uma esponjinha nas áreas de iluminação e depois eu vou dando batidinhas por todo o rosto, só pra espalhar esse pó e selar a pele. Depois, na hora do contorno, eu vou fazer com uns tons frios que eu tô amando. Acho que dá uma suavizada no rosto, sabe? Não fica muito marcado, mas ainda assim dá pra ver que o rosto tá bem definido. E claro, na papadinha, né? É que não pode faltar. E no nariz eu uso uma cor fria bem clarinha, exatamente pra não marcar demais e ficar um contorno bem suave. Ninguém precisa saber que eu contornei o nariz. E pra dar a sensação de que os meus lábios são mais carnudos, eu faço um contorno bem suave em torno dos meus lábios e depois eu faço ali, ó, bem marcadinho no arco do cupido. E a mesma sombrinha do contorno eu aplico na pálpebra móvel, fazendo ligação com o contorno do nariz pra dar a sensação de que os meus olhos são mais juntinhos. E como blush, eu usei o Bronze Barra Café da Colortrend, gente, que olha, é muito velho esse blush. Mas ele é muito lindo, ele dá um ar de saúde, sabe? Um ar de morenice de verão. E com o pincelzinho leque, umedecido, eu tentei aplicar o iluminador, né? Mas não deu muito certo esse pincel, não funcionou pra mim. Então eu voltei pro meu pincelzinho de sempre, que ele é um pouquinho mais firme. E mesmo ele seco, ele pega a sombra, ele pega o iluminador e dá aquela potencializada marota, bem bonita. Arco do cupido, pontinha do nariz e na curvinha do nariz, que eu amo, pra dar a sensação de que ele é mais empinadinho ainda. E vamos corrigir a sobrancelha, porque eu tô precisando. E eu usei a minha pastinha caseira. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar um card e um link no box de informação desse vídeo, tá bom? E ela deixa minha sobrancelha bem modelada. E eu vou usar o cajal preto da Dazzle, bem rente aos cílios, bem rente mesmo, a linha dos cílios, só pra dar uma borradinha. E com uma sombrinha, no caso, eu usei o contorno quente da minha palhetinha apenas pra esfumar esse pretinho e não ficar muito marcado. E iluminei com o meu iluminadorzinho da mesma palhetinha, só pra dar um brilho. E o cílio postiço é aquele de 3 reais, mas que faz toda a diferença na maquiagem. E depois eu usei a máscara pra cílios 2 em um da Dylos. Nos cílios superiores eu usei o pincel número 2, que dá volume e deixa curvado. E nos cílios inferiores o pincel número 1, que deixa natural e escovado. E nos lábios eu usei um batom maravilhoso, é o Velvet Matte da Victoria's Secret. E o nome dessa cor é Scandalous, e ele é aquele roxo, meio rosado, com fundo azulado, maravilhoso. E ele é aquele tipo de batom que não seca, então toda vez que você sorrir, tem um batonzinho no dente. E pra dar o checkmate na minha make, eu usei a bruma finalizadora da Dazzle, que deixa qualquer reboco com aparência de super leve, super natural. E eu tava meio incomodada com esse cabelo liso, sabe? Então eu resolvi dar uma modelada nas pontas, só pra deixar um pouquinho mais enroladinho, nada demais, nada muito certinho. E só na pontinha mesmo pra dar um pouquinho de movimento, olha, só isso aí. E depois eu só joguei o cabelinho pro lado pra ele dar aquele movimento e ficar assim, bem maravilhoso. E essa roupa aí que não está com nada, gente? Vamos dar um jeito nisso? Ah, agora sim! Eu usei uma calça da Levis que super valoriza o meu corpo. E o lado bom de ter marido baixinho é que eu posso roubar as blusas dele. Olha só como caiu super bem e super combinou com esse visual, com todo o look, gente. Um arraso, esse cordãozinho de cordinha deu todo o charme. E é isso, gente. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Deixa o seu gostei porque ele é muito importante pro crescimento do canal. E também me segue lá nas redes sociais, cheia de truques by Fran. É o meu Instagram. Um grande beijo e até a próxima!